Na estrada da vida eu tô sem combustível Acelerando mais rápido que eu puder O meu final já é previsível Adeus mundo, salve-se quem puder Queria voltar ao passado Vou salvar o mundo, sou Chapolin colorado Só que o mundo tá mais complicado E quem disse que a vida é bela Certamente estava errado Hoje eu vou te bater Meu parceiro então manda ver com carma Você é viajante, tem um passaporte Com o Bolsonaro eu sou passaporte de arma Mano, bota o prazer agora Que parça venha eu te ensinar E agora minha arma é o poder de rimar Sua arma é o poder de rimar Então essa arma sua eu vou roubar Cê tá ligado, eu roubo sua arma E atiro na cara, pique GTA Porque cê falou até que sua arma Só que cê tá ligado, cê tem carma Durito que eu chego agora, cê tá ligado Mano, sim cê não farma É do GTA, mostra pra você meu mano Que agora eu já tô matando Mostra pra você, GTA, eu sou 5 trans Porque nesse rap meu mano já tô brilhando Então cala tua boca meu parça Eu te atropelo igual um trem expresso Porque meu parça eu sou a estrela Mais brilhante do seu universo Cê falou que cê é 5 estrelas Só que eu sei que você é só um moleque Já que você é 5 estrelas Viajante vem e ganha do teu rap Ah, tá ligado o mano que você não entende Cê tá ligado nessa parada Só que tá ligado minha rima elevada Tipo hotel, é série dia da casa Chamou de moleque meu mano Eu vou provando o que é tem teu Mostra pra você, tu é pé de moleque Eu bato em você e tu pé de arrego Então meu parça, venho te falando meu mano Aqui na sessão Quer batalhar? Aqui você foge Hoje tu corre, tu é arregão Cê falou que eu sou pé de moleque Só que hoje você perde moleque Porque você é muito fraco Sabe que cê não encaixou no trap Cê quer falar de doce Cê tá ligado mano que eu tô nesse tom Não é pé de moleque Eu solto a láctea Cê abre quando eu rimo Cês falam bombom É o bombom Mostra pra você meu mano Que aqui tá no tom É tipo o Bin Laden meu parceiro Aqui nós é bom Só aqui não é bombom Então cala tua boca Mostra pra você meu mano Te falo no momento É o talento Realmente eu perdi Batalhando contra eles Me se trouxa Eu pude meu tempo Nada a ver Sabe que você foi o fodido Realmente você é o Bin Laden Depois que emagreceu foi esquecido Ninguém mais lembra de você Agora cê tá ligado Cê tá magro e ninguém te conhece Você pode ser o Bin Laden Só que essa torre gêmea Cê que desaparece Barulho na batalha Que começou Barulho pro Snowmax Barulho pro Viajante 1x0 Viajante Salta o beat Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, quero ver Sangue O que vai escorrer Sangue Falou de Bin Laden Cê tá ligado Mano até se tem as torres gêmeas Só que nesse quesito Eu tô jogando xadrez Cê pode vir com seu cavalo Que eu tenho as torres gêmeas Cala tua boca Minha rima te repele O cavalo Death Note Eu te mato Tu é L Por isso te paro Meu mano Para o momento Tenta entender Que é cinético Meu movimento Cê falou de Death Note Só que quando eu rimo Tá ligado Mano A sua mente Dá pane Quesito Death Note Esse MC aqui é massa E perde pro Viajante Pois eu sou um Shinigami Cala a boca Meu parceiro Eu mostro pra você Que agora eu sou cruel Meu mano Você é fã Você fala de maçã É uma problema Meu mano Que não rimo igual Fael Eu não rimo igual Fael Realmente Só que cê tá ligado Que eu vou Eu sou o seu pai Você falou que eu não rimo Igual Fael Só que eu tô te espancando Eu posso? Que é nice? Meu mano Aqui na sessão Provando improvisação É meu pai É o Darth Vader Meu mano Terra melão Porque Darth Vader É cê daí Tu é o vacilão Seu pai É o Darth Vader Só que cê tá ligado Que cê perde aqui no truque Por isso que cê morre É no caldeirão do Hulk Se seu pai É Darth Vader Cê inveja o meu Luke Meu mano É sem suporte Você não é do Luke Mas aqui é boa Boa sorte Porque eu sou o Rashid E tu é o horroroso Mostrando pra você O freestyle é mais poderoso Barulho pra batalha Terceiro 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 Onde pode? Terceiro round Tira para o hipa aí Impa Quem começa? Eu Logo do tipo GTA Vou roubar sua base Começa? Começa Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh SP no nacional Não teve representante O que vocês querem ver? Sangue SC no nacional SP foi representante O que vocês querem ver? Sangue Meu mano Agora fica o conselho Pega o pé de MC Na sorte do pé de coelho Falei de Rashid Meu mano Que horroroso Não quero nada por sorte O azar é o dos preguiçosos Nada a ver É na improvisação Cê falou de pé de coelho Viajante pede pro Lucão Pra sortear Mano O coelho só tira foto Cê tá ligado Na batalha Cê só perde foto Mostra pra você Que agora Falo pra essa plateia Meu mano Agora tenta pegar a ideia Você perde meu mano É expulso da Alcateia Tu quer vaga Engraçado Vaga mesmo É todas ideias E as suas vagabunda Por isso que eu chego E dou um pé na sua bunda Cê tá ligado Mano Seu demente Você falou de vaga Pra ser sensacional Só uma vaga de deficiente Meu mano Cê acostume De vagabunda Parsa Tu é só o vagalume Porque meu mano Tu desaponta Tu pode caçar Até os vagalume Eu tô enfrentando onça Nada a ver Cê tá ligado Quando eu mando Meu freestyle Esse é um merda E nem decifra Cê falou que eu sou vagalume Pois cê queria entender O meu rap E você entrou E procurou cifra Meu mano Agora para Não é questão de cifras Você para lá no banco safra Porque meu mano Vou eu te falar No banco da Suíça Banco safra Máfia já é titular Realmente No banco Porque minha rima Não tá no cofre Eu não paro na safra Meu mano Você que sofre Contra mim Você não entende Nessa parada A safra cifra sofre Esse MC não sabe de nada Barulho pra batalha Quem começou? Barulho pro Snormax Barulho pro Viajante Barulho pro Snormax Viajante Tá de mal aí Moro Vai na mão direto Mal o Snormax Mão pro Viajante Deu Snormax Pode papo Mão pro Snormax